Noite de tortura Oh meu Deus do céu Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido no canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre um chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se apossa de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sou ficharo Mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir A cama está vazia E um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite E tu casa estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento É bom demais Edu Alves e Santiago Que afinação, hein, meu? Muito obrigado Parabéns, Ju Parabéns, Ju Obrigado